Música São 12 os pontos que constam no caderno reivindicativo do Sintapassores para 2024. Alguns deles foram contemplados na proposta do Orçamento Regional do próximo ano, a atualização da remuneração complementar, complemento regional de pensão e complemento regional do abono de família, assim como uma retoma efetiva da regra geral das progressões gestionárias na progressão da carreira, são alguns dos pontos já acordados com o governo suriano. Pretende-se dar mais poder de compra aos funcionários da administração pública regional. Ponto 1 e ponto 2 estamos ouvidos. Em termos de negociações, estão terminadas e, portanto, conclusas os sindicatos do setor e, portanto, neste momento, caberá à Assembleia Legislativa Regional a questão da remuneração complementar e a questão das progressões da redução para os 6 pontos. Mas há mais de duas questões que estão aqui já resolvidas. Uma tem a ver, e aproveito a oportunidade, a questão da regularização dos contratos Covid. Como vocês sabem, excepcionalmente, a nível nacional e a nível regional, saiu legislação especial que permitiu, face às circunstâncias, a contratação excepcional de pessoal, obviamente em regime de contrato a prazo, para ocorrer às necessidades da saúde. Não vou estar a promenorizar, vocês já sabem isso também, tão bem como eu. A nível nacional também iniciou-se um processo de regularização e, portanto, neste momento dos contactos havidos com a Secretaria Regional da Saúde, congratulamos de que vai à abertura e, neste momento, vai-se iniciar o processo de regularização desses trabalhadores com contratos Covid. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública diz que o orçamento regional foi ao encontro de algumas das suas reivindicações. Por resolver está, entre outras matérias, a integração na função pública dos técnicos superiores, das IPSS e Misericórdias, que exercem funções para o Instituto da Segurança Social dos Açores. É uma verba que todos os meses a Segurança Social transfera para as instituições. à parte das outras verbas com o valor padrão, não tem nada de uma coisa com a outra. Para aqueles trabalhadores, vai sempre um bolo para pagar todos os meses a que eles falam. Não é ilegal essa situação. Durante 10 anos andamos a chamar a atenção disso. Felizmente, agora, o senhor vice-presidente do governo já reconheceu que isto é ilegal. Ele próprio disse que havia na Secretaria da Habitação, em Ponta de Algada, seis trabalhadoras nessa situação, que estão a trabalhar na Secretaria da Habitação. Portanto, já é um passo, agora, deste governo está a reconhecer. Só que estão lentamente a fazer concursos. Mas são concursos externos que o que a lei assim exige. Ora, ou fica um ou dois nesse concurso, fica em primeiro ou segundo lugar, e entra a palavra social, mas os outros continuam. Portanto, há cerca de 30 e tal, perto de 40 trabalhadores, ainda nessa situação. Passava, a meu ver, por uma integração, se a lei assim o permitisse, diretamente nos quadros da Administração Pública. Para os cerca de 4 mil trabalhadores das IPSS e Misericórdias, pedem-se aumentos salariais e redução da carga horária. Abordamos as entidades patronais da União das Ives e Euribes sobre esse assunto. É sempre um problema muito grande, porque haver uma redução da carga horária, não de uma vez só para a instantânea. E assim, temos a consciência que isto é impossível, mas gradualmente, requer sempre um aumento do quadro pessoal. Porque essas instituições trabalham com os limites, os limites de pessoal. Portanto, a redução tinha que ser gradual, não está para o fim da gaveta essa situação. São sensíveis, a parte patronal também é sensível a isso, mas não tem, pela parte financeira, não tem a possibilidade de admitir mais trabalhadores nas Ives para enquanto. Entretanto, o Conselho Consultivo da Administração Pública já voltou a reunir-se, o que agrada à secção regional coordenadora do Sintapa Soros. Durante anos, cerca de quase duas décadas, ou melhor dizendo, desde 2000, que não se reunia o Conselho Consultivo da Administração Pública. Dizemos que o Conselho Consultivo da Administração Pública, dissemos e dizemos, o Conselho Consultivo é importante, mas é importante que existe e funcione. E, portanto, também registar que o Conselho Consultivo foi ressuscitado. Entrou em funcionamento e este órgão, que é um órgão de consulta da Secretaria Regional das Finanças, que é o Presidente do órgão, o Secretário Regional das Finanças, tem reunido com regularidade o que permitiu e permite o quê? Que os sindicatos todos, da Administração Pública, mais os membros de governo, os diretores regionais, uma componente técnica, que os sindicatos possam, neste órgão, de uma forma regular, ir alertando o governo para as questões que se estão passando na Administração Pública. A apresentação do caderno reivindicativo do Sintapa Soros para 2024 decorreu em Angra do Heroísmo. Legenda Adriana Zanotto